O que é o Brasil? É isso aí, competição é isso mesmo, entendeu? Não adianta reclamar de arbitragem, nada, acontecer, acontece, entendeu? O que passou, passou. Acho que eu tentei fazer o meu melhor e botei aqui um show legal pra todo mundo ver. Quantas lutas você fez? Quantas finalizações, cara? Eu vi muitas finalizações aqui. Foram quase 12 lutas, né? Finalizei 9 das 12 e consegui a finalização do evento, que foi legal, que foi o triângulo invertido no Guto Campos. Fiz umas finalizações diferentes, o helicóptero, o armlock helicóptero, fiz o triângulo com dois braços dentro. E, pô, graças a Deus eu fiz aí, interterter a torcida, todo mundo gostou da minha atuação, eu sei o que vale, vim aqui pra fazer um show. Todo mundo fica triste quando perde, mas eu não era o favorito, eu não me considerava o favorito, mas só que quando a gente vai ganhando, vai começando a dar aquela expectativa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, mas o Calazans botou um jogo legal, fez tudo certinho, mereceu ganhar a final do absoluto. Já no peso, já foi uma luta mais dura, já foi uma parada mais igual, mas é isso aí. Levantar a cabeça, agora minha cabeça é no Rick Hong, agora. É, exatamente o que eu ia te perguntar, né, MMA, como é que tá a preparação aí, quer dizer, você não tava tanto treinando de kimono como você tava no último mundial e tal. É, eu depois de Abu Dhabi, né, comecei a treinar pra Abu Dhabi, aí a preparação sempre foi sem kimono, por isso que eu não votei nem europeu, nem nada, então tô focando bem aí no Vale Tudo, que vai ser no dia 15 de maio. Na verdade, tô chegando no pique da preparação do Vale Tudo, então eu fui convidado pra vir voltar aqui esse World Pro e é uma coisa que eu adoro fazer. lutar jiu-jitsu, então eu venho aqui, pô, pelo amor mesmo e pra tentar ir à sorte e, pô, acho que eu fiz uma boa performance, gostei das lutas que fiz, perdi nas vantagens na final e, pô, agora voltar pra casa segunda-feira. É MMA. E também quem são teus treinadores lá? Fala um pouquinho da tua preparação para o MMA. É, no momento eu tô treinando bastante com o time do Roger Grace, lá em Londres, né, tô fazendo um treinamento com o pessoal lá da Roof House também, com o Paul Daly, e o Dan Hardy, que tão me dando os toques na parte de em pé. Então, no dia 26 eu tô partindo pra Nova York, eu e o Roger Grace pra treinar lá na Nova York, né, com o pessoal do Renzo e o pessoal do Greg Jackson também. Então, vai ser legal, vai estar o Rashad, vai estar o George St. Pierre, então vai ser legal a gente treinar junto, então focando bem, vale tudo, porque todo mundo tá lutando no mesmo dia, então vai ser legal. E você vai lutar até 83, né? Vou lutar até 80. Até 80 dias. Tem a vontade de ir pro UFC algum dia? Como é que tá essa coisa na tua cabeça? É, logicamente que o UFC é um grande foco, né, todo mundo dos melhores estão lutando lá, mas o Shine também tá botando uma equipe boa de luta, né, um card excepcional com o Mallorca lutando aí, que é o grande campeão de boxe, entendeu? E foi bom também aqui, essa competição aqui, pra eu ver como é que eu luto até 83, primeira vez que eu perdi peso na minha vida, eu nunca perdi peso na minha vida, então foi legal, você perde um pouquinho daquela pressão, mas foi bom pra sentir que dá pra lutar 6 minutos, eu cansei um pouco, mas vai ser legal me preparar, focar mais na alimentação, que eu vou ter que perder 3 quilos a mais do que eu perdi dessa vez, então vamos ver como é que vai dar, e se Deus quiser ficar nesse peso aí, eu vou tentar descer pra 7x7 pra entrar no welterweight com uma grande vantagem da altura, que pode ser uma grande vantagem. Tá fazendo um boxezinho já, bro? O jab já tá que tá. Mantendo a distância ali, essa luta vai ser isso, né, manter distância pra não levar uma porrada, e juntar no clint, botar ele em conta grade, botar no chão e fazer o que eu sei de fazer melhor, que é o jiu-jitsu. Beleza, meu irmão, obrigado aí mais uma vez, parabéns aí. Um abraço, obrigado pelo suporte pra todos os fãs aí, desculpa desapontar aí, mas dia 15 é o payback time.